Redução de 50% no valor do IPTU, imposto predial e territorial urbano para imóveis localizados nas ruas onde são realizadas feiras livres, já é realidade em Osasco. A Lei Complementar 344, aprovada na Câmara de Osasco em junho de 2018, dá direito ao desconto a imóveis diretamente afetados pelas feiras livres. Para obter o benefício, o endereço precisa estar na extensão que alcança as instalações das barracas. A Prefeitura de Osasco conseguiu suspender os efeitos da lei através de uma decisão liminar. Para o juiz que julgou o caso, a lei afronta o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois proporciona renúncia arrecadatória. A Câmara Municipal interpôs o recurso sustentando que se trata apenas de concessão de desconto no pagamento do IPTU e que a quantia é insignificante em relação à receita orçamentária prevista para o exercício de 2020. O vereador Tinha de Ferreira, autor da Lei Complementar 344, recebeu com alegria o resultado do Tribunal de Justiça. A lei passa a valer já para este ano. Esse foi um projeto colocado aqui na Câmara, protocolado, virou uma lei, a Lei 344 de 2018, onde isenta 50% do IPTU para os moradores de rua de feira, aqueles que têm o prejuízo social, o prejuízo com o barulho da madrugada, com a sujeira, todo dia a sua rua ocupada. E quando ele vai vender o seu imóvel, ele sempre vale 30% a menos do que a rua lateral ou a rua de trás de onde ele mora. Mas essa lei era para ser, tendo a validade dela a partir de janeiro de 2020, que demos um ano e meio para fazer o impacto, o prefeito resolveu ir para a Justiça. No final de outubro conseguiu uma liminar, mostrou uma coisa em juízo, o juiz não percebeu e deu a liminar. E estava suspensa até o dia de ontem. Então ontem foi julgado, entramos com recurso no Tribunal de Justiça, em São Paulo, no órgão especial, na quinta turma, e aqui teve o acórdão, unânime 3 a 0, e volta a essa lei ter validade. Então a partir de agora, os donos de imóveis vão ter o seu desconto de 50%. As pessoas que pagaram à vista, espera que nós vamos informar nos próximos 10 dias a forma que vocês vão pedir a restituição dos 50%. Aqueles que pagaram em parcela, então não esqueça que ele tem as últimas 5 parcelas no final. Então é o tempo também que nós estamos trabalhando para fazer a prefeitura, através de um formulário, através de um requerimento. Vamos estudar isso de forma melhor. Mas essa lei, que é do vereador aqui, tinha de Ferreira, que é a lei 344-2018, foi aprovada unânime nessa casa, foi sancionada, e essa lei hoje tem validade. Justiça fez justiça para o povo da Rua de Feira.